Fala Bovino, eu sou o Mimozinha, estamos aí para mais um tutorialzinho de Ragnarok Mobile, hoje em dia, agora em Barren Land, ou Wasteland como é também esse chamado. Eu vou falar para vocês hoje como é que pega e como que é o sistema desses baúzinhos que tem aqui nesse mapa. Então vamos para o vídeo. Aqui, estamos aqui em Barren Land, Bovino, e a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, explicar, é aqui na Árvore dos Espíritos. Existem duas skills aqui na Árvore dos Espíritos, que estão marcadas aí para você em vermelho, que elas ajudam você nessa parte de baús. Uma delas é essa aqui, chamada Hawk Blueprint. Você desabilita ela, você pode comprar uma dela. Quando você compra ela, você usa, você aparece todos os mapas, os baús no mapa que você tem, do mapa que você tiver. Aparece todos os baús que tem nesse mapa para você buscar. Eu não recomendo ela, por quê? Porque você gasta 28 de caveirinhas e 3 pozinhos. E você acaba pegando pouco nesses baúzinhos no geral, geralmente, né? Pega pegando pouco. E não vale a pena, se você usar isso, você vai gastar muito mais do que você vai pegar, digamos assim. Lógico que você pega um pouquinho mais, mas eu acho que não compensa. Porque tem um jeito de, que eu vou mostrar para vocês, que você não usa ele, né? Mesmo assim, você sabe mais ou menos onde nasce cada baúzinho. A outra skill que eu recomendo comprar é essa aqui, que é a segunda, né? Que é a Compre 1, Ganhe 1 Grátis. Por quê? Você ganha uma recompensa de 100% a mais já aumentada nos baús. Então, todo baú que você pegar aqui em Barrelend ou em Moonlight Cave também, que são os dois locais que tem, você vai ganhar 100% a mais. Por exemplo, se o baú dava 4 caveirinhas nesse baú, você vai ganhar 8. Então, é uma skill que você deve comprar se você for caçar baús, né? É... O caçado de baú geralmente é válido para todos os tipos de players, mas principalmente para aqueles que ainda não conseguem farmar em Barrelend. Por quê? Porque você vai conseguindo acumular os baúzinhos, as caveirinhas e tal. E, nesse sentido, você vai conseguindo evoluir sua árvore de habilidades, assim, mesmo sem precisar matar os bichos. Então, vai evoluindo devagar. Do mesmo jeito que matando os mobs elites, né? Eu mostrei um jeitinho para você de matar o mob elite, está aqui no card da descrição do vídeo. Então, dá uma olhadinha lá. Então, antes de ir aqui, ó, de mostrar para vocês exatamente onde ficam todos os baús, Eu quero primeiro aqui pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque a gente está fazendo vários tutorialzinhos de Ragnarok Mobile, que vai ficar bem legal aqui. Vai mostrar muitas coisas importantes, muitos segredinhos para você. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aí também o que você quer ver de tutorial no próximo episódio. Então, vamos continuar aqui. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês, olha aqui no mapa para vocês, esse mapa que eu estou mostrando para vocês, é onde aparecem os baúzinhos aqui na mapa de Barrelend. Ele vai aparecer aí em todos esses locais. Então, você pode pegar 6 baús a cada 12 horas, aqui nesse mapa de Barrelend. A cada 12 horas, então, você vem aqui, pega 6 baús e daqui 12 horas você vem de novo. Reseta às 9 da manhã e às 9 da noite, em horário de Brasília. Então, todos esses locais aí é onde pode ter baú. O que você vai fazer? Você vai procurar nesses locais para ver se você acha o baú. Então, faz o seguinte, Bovino, dá um print screen na tela aí desse mapa de Barrelend que eu vou mostrando para você e copia, deixa assim no seu desktop, aí você entra nele, entra do ladinho assim no seu celular e joga no celular e pega os baúzinhos. Bem simples. Ou deixa do lado mesmo, separa as telas, um de cada lado. Fica legal também. Então, como é que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, nesse daqui e vai começar pela esquerda, procurar os baús. Eu vou achar o baú aqui para você, para mostrar exatamente como é que pega. Aqui um baúzinho, tá vendo o baúzinho? Aqui ele, ó, ele vem aqui, é, aí ele ali, ó, aí ele aqui, ó, o baúzinho, um deles. É o baúzinho simples, é o baúzinho bem simplesão, esse aqui. É, você chega perto dele, vai aparecer ele aqui do lado, ó. Aí o que você vai fazer, Bovino? Você vai clicar em abrir. Você abrindo ele, aí, ó, vai aparecer isso aqui e você vai ganhar as caveirinhas. Existem três tipos de baú que você pode encontrar aqui. Esse simples, um médio e também tem o baú que ele é o dourado, o que vem mais recompensas, né? Então, é isso aí. Você vai procurar nesse mapa que eu mostrei para vocês, aí que está aí de novo na tela para vocês. Vai seguir procurando em cada um desses aí que está mostrando e você vai encontrar no máximo seis a cada nove, ó. Doze horas, a cada doze horas. Beleza, aí estamos, então, no mapa de Berenland, ou Wasteland. Agora, também, você pode encontrar esses baús no mapa de Moonlight Cave. Então, vamos para lá. Beleza, Bovino? Estamos aqui, então, no mapa de Moonlight Cave. Olha aqui onde estamos. Então, aqui você pode encontrar, vou mostrar aqui para você o mapazão aqui, onde está todos os baús aqui de Moonlight Cave. Aí, está vendo? Todos os baúzinhos aí. Você pode encontrar três a cada doze em doze horas, aqui, no Moonlight Cave. Então, você também faz a mesma coisa que você fez no outro, né? Vai lá, procura cada um desses baúzinhos até encontrar três. Encontrou três, beleza. Encontrou todos que você tem daqui naquelas doze horas. E também, das nove da noite às nove da manhã, eles resetam de doze em doze horas. E vou mostrar aqui para vocês achando algum baú desses baúzinhos, né? Aqui, Bovino, encontramos um baúzinho. Pode vir aqui na tela, tirar o WhatsApp da frente. Aqui, ó. Outro baúzinho. Esse é baúzinho normal também. Então, ele vai ganhar mais ou menos uns dez caveirinhas ou por aí. Isso aí é perfeito. Então, você lembra três baúzinhos aqui. Dá um print screen também nesse mapa aqui que estou mostrando para você. Dá um print screen nele e copia na sua tela do computador. E é isso, Bovino. É isso que eu queria mostrar para vocês sobre esses baúzinhos de barrilhante que pode te ajudar caso você não seja level alto o suficiente, né? Para poder farmar, sim, farmar bastante. Então, já deixa o like, compartilha aí, se inscreve no canal. Estamos fazendo vários tutoriais de Ragnarok Mobile para você não perca. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho